Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Abiano Regra aqui do Mundo Drone E para quem acompanha no Instagram que já viu Eu dei um upgrade aqui no Eashine Wizard 220 Eu troquei a controladora de voo Ele vinha com uma controladora Nase 32 Eu coloquei uma SP Race em F3 Que é bem mais avançada Ela é mais rápida E tem mais memória para que a gente possa usar no Black Box Também já fiz um vídeo explicando o Black Box E também troquei os motores Eu tirei os motores originais dele E coloquei esses Emax 2205 De 2300KV Eu vou colocar aqui agora Um vídeo para vocês do processo de trocar É meio que um timelapse Vou deixar com uma musiquinha rolando aí Para que vocês possam ver E vou fazer mais alguns voos com ele No finalzinho do vídeo eu coloco um voo Que é a gravação do DVR lá do óculos Da câmera de FPV deles Ah, aproveitando pessoal O que sobrou, vamos dizer assim Dos motores e da controladora Eu coloquei no Goa RC 210 E eu estou sorteando aquele drone Então praticamente você vai poder ganhar Um Eashine Wizard 220 Só que com outro frame A única coisa que é diferente é o frame Que está com o frame do Goa RC 210 Só que para participar É só o pessoal que está apoiando o canal Lá no Patreon, ok? Vai acontecer quando tiver o canal Virar 50 mil inscritos Tem o link aqui embaixo do vídeo Que eu anuncio o sorteio Legal? Completinho com rádio Com câmera de FPV Com FPV Tudo com bateria, carregador e tudo mais Beleza? Então fica aí com o timelapse Da atualização, da troca dos motores E também da troca da controladora E no finzinho do vídeo O voo dele como ficou Ficou muito, muito, muito legal I was a sinner My soul was in despair The spirit would not enter Till I laid my heart bare I heard some old times singing My old times of one day That sent the joy bells ringing And throw my burdens away I heard some old times singing Throw my burdens away I heard some old times singing My soul is satisfied For me he played and died My soul is satisfied For me he played and died My soul is satisfied For me he played and died 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 Was an old time meeting With an old time on a bench I heard singing, praying and preaching I tried to preach It struck me from the crown of my head And down to the soul of my feet I believe what the preacher said Just met me at the Percy Sea Bom pessoal, estou aqui com o Wizard 220 Está um pouco do som lascado aqui Mas estou com o Wizard 220 E nós vamos testar as modificações lá Que de motor, controladora E alguns ajustes Fechou? Vou colocar aqui o óculos Eu queria gravar os meus comandos Mas dessa vez não deu Eu montei o negocinho ali Mas não deu muito certo ainda Estamos saindo do ano Já está aqui em Air Mode E vamos ver Eu estou usando também uma anteninha nova pessoal Uma anteninha da Dys Muito boa Gostei Vocês estão vendo aí Que está captando bem o sinal O transmissor do Do Wizard não é dos melhores O TX de vídeo dele Mas olha A maquininha ficou um torpedo Muito forte, muito forte Muito forte, muito forte Ficou bem legal Aquele subiu que todo mundo gostava de ver No Wizard 220 Ficou bem mais evidente E vocês estão aproveitando aí Para a gente ver o comportamento Da antena da Dys Vou passar aqui perto de mim Aqui Tem o pessoal ali no cantinho Até está aqui ainda Rapaz, ali Vamos passar aqui perto da gente E ver se eu não acerto o meu tripé Passar rapidinho Vamos ali perto da árvore Dá para fazer um teste bacana De Do sinal, né Vocês viram ali Nossa, ficou uma delícia, gente Ficou uma delícia Eu já gostava bastante desse frame, né Com ele original Agora então eu gosto mais ainda Esses motores da IMAX Os 2205 Realmente são muito bons Muito, muito, muito legal Vou passar aqui de novo Vê que ele grita mesmo Muito bacana Quase que acerto ali A árvore Bem legal, bem legal, bem legal Gostei pra caramba A máquina ficou um torpedo Ficou muito forte Já era bacana Agora ficou mais forte ainda Vou dar um mergulhão aqui O pessoal vem, tá É meio esquisito ali Mas é isso aí Vamos trocar de bateria E vamos testar Aproveitar e testar A outra anteninha Deixa eu dar uma volta Ali atrás da árvore Vamos fazer o seguinte Vamos ali atrás da árvore Vamos ver como é que fica O sinal com essa antena Da DXOS Bem legal, viu gente Eu não tenho Vamos dar uma voltinha aqui Ficou bem tranquilo Então vou pousar Vou trocar por antena A outra anteninha agora Só que a câmera Tá tão inclinada Tá bem inclinada A câmera tá tão inclinada